Me fala dessa engenheira que você precisa. Paula Madeira. É a minha especialista em drones. Ela é brilhante. Não consigo fazer a programação sem ela. Sei que ela ainda está na ilha, mas saiu da Skeltec quando a Sentinel chegou. Ela está sendo procurada? Não faço ideia. Tudo que eu sei é onde ela morava. Já é um começo. Nenhum movimento aqui. Nada. Nenhum movimento aqui. Nenhum movimento aqui. Nenhum movimento aqui. Não tem como funcionar. Pronto para tudo. Ok. Arrebentaram. 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 O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Acho bom dar uma olhadinha. Escolhendo a área. Assim fica melhor. Atenção agora. Muitos inimigos revelados. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Parece que a madeira foi transferida. Será que o Daigoro sabe para onde levaram ela? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Tem um monte de tênis na área. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O 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 que está acontecendo? Eita, boa! Você conhece a Paula Madeira, a engenheira de drones? Como assim? Ela faz drones. Esses drones que voam por toda a ilha matando gente. Ó, eu não sei o que te falaram, mas com certeza ela não trabalha pra Sentinel. Ela é uma de nós. Ela é muito valente e é uma exilada. Então me explica, por que ela faz os drones? E por acaso você é quem? Relaxa. Tô do seu lado. Eu tava num daqueles helicópteros que caíram. Vamos pra um lugar seguro. Lá a gente conversa. Qual o seu nome? Nômade. E o seu? Daigoro Ito. Tá fazendo o que no berço da tecnologia mais avançada do mundo se você não gosta de tecnologia? Eu não farei no tempo, não. Eu só sou contra o transumanismo. Quando uma pessoa se torna mais que humano, não é? Diferente de humano. Nosso lema, ou pelo menos um deles, é lembre-se dos Neandertais. Os Neandertais e os humanos modernos tinham um ancestral em comum, mas os humanos extinguiram os Neandertais. Ou pelo menos contribuíram pra isso. Por enquanto eu me preocuparia com os outros humanos mesmo. Eu não vejo nada aqui. 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 Bom trabalho. Vou te mostrar. Pelo menos não estamos indo às sedes. Estamos em menor número. Toma atenção. Os inimigos trouxeram negócios. Espero que dê certo. Sem pena. Mais poder de fogo, Fixit. Pra mim, tá ótimo. Segura essa granada. Não farei agora. Andou bem. Isso vai deixar mamar. Positivo. Avançado. Eles vão ver só. Quem é você? Meu nome é Nômade. Você fazia drones pro Walker e pro Stone? Eu... Eu fui presa por protestar. Eles me forçaram a trabalhar. É, fazer máquinas de guerra é a última coisa que eu faria na vida. Muita gente não sabia dizer o que tinha acontecido com você. Vamos, tem mais problema pela frente. Como você me encontrou? Daigoro e Ito. Stone falou que todos os exilados estão mortos. Nem todos. O que sabe sobre o Stone? E o que é que eu vou saber? Parece que ele conhece o Cole Walker muito bem. Eles são melhores amigos da onça, entende? É, acho que sim. Nem consigo decidir onde eu queria estar. Nesse frio do cacete ou na Bolívia, com aquele calor do inferno e a umidade. Ah, Bolívia. Sem pestanejar. Sabe, é... Um camarada meu, Stone, das equipes de R.E.T. Ele... Ele montou um esquema próprio, pegando contratos no México. Falou lá que o clima é uma belezinha e as mulheres, ainda mais. Equipe de R.E.T. Equipe de retaliação. É coisa ultra secreta. A gente não era coisa ultra secreta? Não como eu, Stone e os outros caras da equipe. Espera um pouco. Três alvos, saindo do prédio à frente munidos de rifles. Pronto. Três, dois, cinco metros. Entendido, três, dois, cinco. Mantenha a mira. Manda. Abatidos. Não sei essa de trabalho por contrato. Me falar isso quando eu colocar duas filhas na faculdade. Olha lá. Tem um infeliz que tá se mexendo. Tem gente que pede pra morrer. Tem um idiota perto da porta tentando ajudar. Olha lá. Pode mirar. Manda. Alvos abatidos. É, eu não sei sobre o lance doméstico. Eu e o Stone, a gente... A gente nunca foi muito de se bicar. Aí, não fode com as minhas coisas. Como é que tá indo? É, bem parado. Me acorda se... Pentar alguma ação. Já faz tempo que eu ouvi falar do Stone. Merda. Você tá com o Walker? É dos Wolves? Não. Olha, primeiro a gente sai daqui, depois a gente conversa. Não vou abandonar a fábrica se ela estiver trabalhando. O Stone já é perigoso sem os drones. Temos que ir. Falamos disso num lugar seguro. Se sairmos, não vamos voltar. Tem que ser pra valer. Já me preparei pra isso. Fiz um jacker pra sobrecarregar as células de energia, caso elas caiam em mãos erradas. É só colocar esse dispositivo que eu programei pra implodir assim que quem o plantou estiver longe. Não, não vamos voltar. Tudo pronto. Hora de ir. Merda! É o Flycatcher! Vai! 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 Machucou muito. Nada que uma dose de tequila não resolva, não é? Aí, vamos mudar de planos. A gente tem que achar ajuda pra você. E tem que ser rápida. Me leva pra estação do Cabo Sul. Tem gente lá que pode ajudar. Tem gente lá. Tem gente lá. Tem gente lá. Tem gente lá. Sem pena. Vai! Tem gente lá. Tá valendo! Chupa o deles! O que é isso? O que é isso? Ache-lá! 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 Aguenta aí, Leslie. Tá tudo bem. Aguenta aí, Fury. Venham para o meu local. Beleza, estamos chegando. É isso aí. Meu Deus. O sangramento não para. Mantenha a sua mãe. Aí, fica acordada. Estou acordada. Estou acordada. Estes drones que eu acabei de enfrentar. Foi você que criou? Em partes. O Flycatcher customiza os drones dele. Ele é engenheiro amador. Ele troca uma turbina, ajusta o comportamento programado. É, o cara é esperto. Ele é perigoso. O Flycatcher foi o meu carcereiro pessoal durante meses. Ele é. Um dos wolves alfas do Walker. Acho que sabe como é. Quando uma das minhas engenheiras desapareceu, surgiu um boato de que o Flycatcher tinha sequestrado. Não sei não, mas... Se a Wallace está trabalhando nisso, coisa boa. Pelo visto, é melhor eu ficar de olho nesse Flycatcher. Sim. Por favor. Pode ferir o ego dele. Isso está comigo mesmo. A Wallace está no laboratório de pesquisa de onde a gente saiu? Não, ela estava... Ela estava ficando na mansão de Grandfellow quando desapareceu. Paula! Paula, fique acordada. A gente está quase lá. Ôh! Ôh, fique acordada! Vamos lá. 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 Vamos lá.